Olá, bom dia! Meu nome é Marco, sou brasileiro, trabalho no mercado financeiro e hoje nós já estamos no nosso quarto JAC. O nosso primeiro JAC que nós compramos em 2011, lembra nosso J3? A gente chamava ele de fofinho e desde então nós não saímos mais da marca. Depois nossa família aumentou, tivemos as nossas crianças que são gêmeos e compramos um carro maior que foi um J5, como um sedã. E desde 2015 nós entramos na moda do SUV, compramos uma T5 e recentemente trocamos ela por uma T60, que inclusive está aqui com a gente. Você entrou com a JAC? Sim, né? O que eu mais gosto nos carros da JAC é o conceito do carro ser super completo por um custo-benefício muito menor do que os concorrentes. Ele oferece muito em termos de tecnologia e segurança, que é a primeira coisa que nós pensamos para a nossa família. O que eu espero hoje da família JAC é que ela continue inovando cada vez mais nos seus produtos. Então toda vez que a gente vem na concessionária, a gente vê um modelo novo, sempre nos encantamos e sempre chama a atenção a parte do design e a parte do conforto que eles prezam muito por isso. E a tecnologia e a segurança. Eu espero que a JAC continue sempre inovando e avançando na questão de tecnologia e segurança. E também no design. Inclusive eu vi até um lançamento hoje aqui que eu me encantei. Então, JAC, continue assim. Nós te amamos. I love you!